Olá pessoal, tudo bem? Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, Jairo colocará Théo para correr depois do pilantra se aproximar de Sol para infernizar a vida da ex-dançarina. Sol estará vendendo quentinhas com Bruna quando o pilantra se aproximar e pedirá para comprar uma. Irritada, ela diz que não vende para ele de forma nenhuma e Théo insiste e fala passando a mão pelo braço da moça. Que isso, Sol? Vai me negar mesmo uma quentinha? Eu sou um cliente e eu posso ser um fiel cliente se você quiser. Imediatamente, Sol reagirá afastando a mão dele. O vilão afirmará que até mesmo pode virar sócio dela, mas Sol, irritada, diz. Nunca, seu nojento, sai daqui imediatamente. Bruna olha com ódio para Théo, mas logo sorri para Jairo, porque verá ele chegando de carro. Imediatamente, a moça irá até ele. O segurança perguntará qual é o cardápio do dia, mas preocupada, Bruna diz que está um show. No entanto, ele pedirá um favorzinho. Olha, eu até te dou uma quentinha, Jairo, mas antes será que você e esse seu bração podiam resolver outro probleminha para mim? Imediatamente, a mulher aponta para Théo. Jairo, então, ajeita sua postura e avança até o pilantra. Ele se coloca diante de Théo e pergunta se aquele senhor está atrapalhando o trabalho de Sol. Sem pensar duas vezes, a dançarina afirma, ainda acuada, sim, está sim, Jairo. O segurança, então, irá andando em direção ao malvado, que irá se afastando, fingindo que não está assustado. O senhor poderia se retirar? Acredito que sua presença não seja bem-vinda, dirá Jairo cordialmente a Théo. No entanto, o pilantra, que ainda estará fingindo não ter medo, debochará da situação. E você seria o famoso quem? O segurança da vendedora de quentinha? Dirá o maldoso com um sorriso no rosto. Jairo, então, repetirá que está pedindo para ele sair com toda a educação do mundo. Olha só, senhor, por favor, saia imediatamente, porque eu ainda estou pedindo com educação. Mas o falso empresário perguntará se, por acaso, Jairo sabe com quem ele está falando. Sem pensar duas vezes, Jairo enfrenta a Théo mais uma vez. Pior que eu sei, eu me lembro bem de você importunando a Sol, quando ela ainda era dançarina do meu patrão. Aqui você não se cria. Aviso segurança. Jairo, então, dará um empurrão forte no malvado, que irá se desequilibrar no meio fio e cai, quebrando o óculos de Sol e ralando a mão. Várias pessoas passarão pela rua e acompanharão o bafafá. Théo, nervoso, ainda no chão, questiona Jairo. Você tem ideia de quanto custa esse óculos de Sol? Você não ganha isso por mês, seu infeliz. Gritará o marido de Clara fora de si. Jairo ainda responderá. Então é melhor o doutor não aparecer mais aqui, porque pode quebrar mais coisas. O homem, então, manda ele sair e não aparecer mais lá imediatamente. No entanto, Théo, envergonhado, olha em volta e vê poucas pessoas. Ele se levanta fulo da vida e encara Sol. Tá rindo da minha cara, não é sua desqualificada? Por acaso tem algum palhaço aqui? Sol dá um passo para trás para se afastar do vilão diante de sua grosseria. Mas logo Jairo se coloca entre eles. Bruna, então, aproveita para espantar Théo de uma vez por todas. Sai daqui, sai fora daqui, seu bezeubu. Rala, dirá ela, aproveitando para jogar um refresco de uva na cara de Théo. Furioso, o pilantra ficará inteiro molhado e sua roupa manchada com o suco de uva. Sua maluca, olha o que você fez, dirá ele. Acontece que Bruna dirá que se ele não quiser tomar mais banho, é melhor sair dali imediatamente. Furioso e sem escolhas após o vexame, Théo sairá encarando a Sol. Diante disso, a dançarina irá respirar aliviada. A mulher agradecerá Bruna e Jairo por terem salvado sua pele. Já Bruna irá flertar com Jairo. Gosto de homem assim, que promete e faz. A mulher até convidará o segurança para um date. Mas os dias de perrengue da ex-dançarina estão chegando ao fim. Cantando para chamar a atenção dos clientes, Sol conseguirá chamar mesmo a atenção de uma celebridade, que fará com que ela dê a volta por cima. Sol até mesmo participará de um teste e fará a Vilma engolir as suas palavras. A vendedora de quentinhas ainda se surpreende com uma proposta milionária, que pode mudar a sua vida para sempre. Meu Deus do céu, mas isso é muito dinheiro. Comentará ela diante de um cheque bem gordo. Mas antes de continuar falando o que vai acontecer na novela, aproveita para curtir o vídeo clicando no botão de joinha aí embaixo. E também já aproveita para me dizer de qual estado ou cidade você é. Além disso, me conta se você gostaria que Sol tivesse um final feliz. Acham que ela merece? Sim ou não? Me conta aqui embaixo nos comentários que eu quero saber, beleza? Vou ler todos os comentários e opiniões que vocês deixarem. Feito isso, então vamos continuar para o vídeo de hoje. Depois do perrengue com o Tel, Jairo se preocupará com Sol e até mesmo dará uma sugestão surpreendente à mocinha. Olha Sol, eu sei que você gosta muito do que faz, mas você tem muito talento, deveria voltar a trabalhar com o Lui. A evangélica neste momento apontará dizendo que não tem mais esta possibilidade, mesmo se quisesse. No entanto, Jairo pensa em uma coisa. Olha só Sol, eu não tenho certeza, eu preciso confirmar, mas está rolando uma fofoca lá na mansão do Lui que vai ter um teste para backing vocal de novo. Você poderia facilmente participar e tenho certeza que seria a escolhida. A mulher, no entanto, se nega a fazer isso. Não, Jairo, eu agradeço muito a sua ajuda e também a sua preocupação, mas eu não poderia fazer isto de forma alguma. Acontece que as ideias de Sol mudarão radicalmente. Isso porque a mulher receberá uma forcinha do destino. Sol voltará a trabalhar vendendo as cantinhas e começará a cantar uma paródia de um sucesso antigo do cantor Buchecha. A mulher, após mais um dia exaustivo de trabalho, irá para a igreja cantar. Acontece que ela terá uma incrível surpresa. Afinal de contas, o cantor Buchecha se aproximará, após ouvir a vendedora de quentinhas cantando no coral e lembrará dela entoando a paródia de uma de suas músicas. Encantado com a voz da mocinha, ele se aproximará. Você é a Sol, não é? A mulher arregalará os olhos e dirá, é, sou eu mesma. E você é o Buchecha, não é? O homem ficará sem graça e avisará, é, sou eu mesmo, o cantor. Sol imediatamente ficará envergonhada com a situação. Mas o músico que estará de passagem visitando um tio que é vizinho de Sol, elogiará a voz dela. Nossa, a sua música realmente é maravilhosa. Eu adorei o que você fez com a paródia. Sol franzirá o semblante e perguntará, como é? De repente, o cantor começará a dizer, nosso frango não vai terminar, a rabanata e a griã estão demais. E depois que o frango acabar, é só amanhã que tem mais. Era você, não era, no ponto, vendendo as quentinhas, perguntará o rapaz. A evangélica mais uma vez ficará envergonhada e dirá, ah, era eu mesma. O cantor prossegue, você tem muito talento. Tomou feliz de te conhecer, dirá a bochecha. A batalhadora, no entanto, soltará, mas não é de hoje que a gente se conhece. O homem, franzindo o semblante, questiona, como assim, do que você está falando? A Sol, então, lembra ele. O baile do neném, lembra? Acontece que a gente já se trombou por lá. De repente, os telespectadores verão um flashback mostrando Claudinho e Bochecha Jovens cantando nosso sonho no palco do baile do neném. Nas imagens, o público levantará Sol para subir no palco e Bochecha já a puxará. DJ Belair entrega um microfone pra ela e Sol canta nosso sonho diante de todos. Após o término do flashback, os telespectadores verão a continuação da conversa da ex-dançarina com o cantor. Ah, claro, você é a princesa do baile do neném, vai se lembrar Bochecha. Sol, ainda envergonhada, diz. Pois é, eu mesma. Mas a vida mudou, eu virei mãe, casei. Não tem mais espaço pro palco na minha vida, contará a protagonista. E imediatamente, o Bochecha se assustará. Por que não? Você no palco deixava as pessoas felizes, Sol. Um talento desse tamanho é uma dádiva de Deus, um instrumento de bênçãos, dirá o músico. Mas Sol responde. Meu tempo já passou. É melhor deixar o passado no passado. Guardar as lembranças boas comigo e ser grato pelo que eu tenho hoje. Minha família e minha fé. Bochecha, porém, aconselhará Sol neste momento. E fará com que a cabeça da protagonista mude para sempre. Olha Sol, eu aprendi que a arte, a fé e a família, tudo isso anda junto de mãos dadas. Tudo isso fica dentro da gente. Não tem como separar uma coisa da outra. Volta a espalhar alegria pras pessoas. Uma artista tem uma missão na vida. Ser artista não vai embora de você. Volta para o palco, Sol. Vai sugerir Bochecha, por fim. Sol ficará agradecida pelo conselho. E Bochecha se despedirá da velha amiga. Neste momento, o destino vai mais uma vez mexer os pauzinhos. Já que Sol receberá um telefonema de Jairo, confirmando o tal teste de backing vocal para a banda de Lui. A mulher então decidirá concorrer à vaga de dançarina e backing vocal do ex-amigo. Vilma abrirá o concurso para escolher a nova integrante. Mas acontece que nem todos apoiarão a decisão de Sol. Ao chegar em casa, a mulher revelará tanto para Jennifer quanto para sua mãe o seu mais novo desejo. E a mãe de Sol quase cairá dura no chão. Minha filha, você vai voltar de novo com isso justo agora que sua vida se acertou? Sol então comentará que não vai fazer nada demais. Apenas o que sempre amou, que é dançar e cantar. Jennifer também achará um tremendo absurdo, se mostrando muito mais careta do que a própria mãe. Mas ela não dará ouvidos à família. E mesmo contra a vontade deles, a Sol realmente irá concorrer à vaga. Em um primeiro momento, ela decidirá ligar para Vilma para que possa se inscrever. Mas assim que disser quem é o telefone, Vilma ficará uma fera. Mas eu não acredito, é muito desaforo mesmo sua desqualificada em querer participar da competição. Sol exigirá que Vilma lhe trate com respeito. Mas a ex-dondoca desligará o telefone na cara da vendedora. A mãe de Jennifer, no entanto, descobrirá que está tendo o concurso. Irá até lá para enfrentar a fera. Mal humorada, a mãe de Louie vetará a participação de Sol. Ah não, a dançarina das quentinhas. Minha querida, não tem nenhuma passagem bíblica sobre aceitar ou não com dignidade uma pessoa como você. Sol, no entanto, responderá. Tiago, capítulo 5, versículo 11, diz Felizes aqueles que mostram perseverança. E aqui estou eu, perseverando. Responderá ela. Mas a bruaca dirá Boa tentativa, no entanto, Sol fora daqui, imediatamente. Neste momento, no entanto, o inimaginável ocorrerá. Isso porque a Kate, que também estará participando do concurso, acabará ameaçando a mãe de Louie. Olha só, dona Vilma, estou te mandando a real, viu? No maior respeito aqui. É que vai ficar feião para tu não deixar uma mulher preta. Mãe de família nem participar do teste. Já pensou se vaza? Sai na coluna do tal Antony Verão. Sem saída, Vilma terá que engolher seco e deixará Sol participar. A ex-namorada de Ben vai arrasar e será aplaudida de pé pelos jurados, que a escolherão imediatamente. Mas nem assim Vilma dará o braço a torcer. Acontece que eu sou a dona da empresa. O meu voto vale por 10 pontos e o salário de cada um. Eu não vou decidir agora, mas vou assistir aos vídeos e decidir com calma. Não nos liguem, nós entraremos em contato. Menos você, nós não vamos te ligar nunca, dirá Vilma apontando para Sol. A mulher, no entanto, não abaixará a cabeça. E mesmo contra a vontade, Vilma terá que engolir Sol. Afinal de contas, Lui a escolherá. Enquanto isso, apesar de estar sem um tostão no bolso, Kate recusará uma proposta tentadora de Theo. O empresário se oferecerá para pagar todas as contas dela, sem supostamente cobrar nada em troca. Mas a moça será orgulhosa e ela não se deixará ser sustentada por um homem casado. Nem que seja para suprir o salário dela, como já sugerido. Acontece que ela perdeu o emprego em cenas que ainda irão ao capítulo. Mas Kate não aceitará de jeito nenhum. Ah, pelo amor de Deus, Kate aceita logo quanto aquele muquifo te pagava. Eu posso te dar esse dinheiro, irá sugerir o empresário. Acontece que a moça não irá gostar. Está falando em ser meu sugar daddy? Perguntará ela. Acontece então que ele afirmará. Pode chamar de sugar daddy, gato sênior, papai noel o que quiser, Kate. Mas aceita logo. Embora interessada no dinheiro, a ex-namorada de Hugo se fará de orgulhosa. Está maluco? Está achando que eu vou ser sustentada por homem casado. Acontece que ela virará as costas para ele no momento. Mas ainda assim irá usufruir do dinheiro do bandido, sempre que achar conveniente. Mas e aí pessoal, o que você achou dessas cenas da novela Vai na Fé? Gostaram de saber que Sol retornará para os palcos? Gostariam que ela desse a volta por cima? Me conta aqui embaixo nos comentários que eu quero saber, beleza? Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela. Basta clicar no vídeo que está aparecendo aí na sua tela que estarei esperando por todos vocês.